Errou, me ajoelho a seus pés, mas não vale de véi, que conheça o final, não conheça o meu bem, por um ano de vida, tentarei de ser mulher, perdida, perdida no final, honraste o homem, manchaste o meu nome, e quando for, eu contentei, jogaste fora, como ela é a grande amor, grande amor, que valorizou, perdida, por que não? Honraste o homem, manchaste o teu nome, e tudo quanto te ofertei, jogaste fora, como moeda sem valor, um grande amor, que valorizou, perdida, 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 Eu tenho muito desprezo de amor, esquecendo a vida, o negócio e o amor, eu congiarei, eu contentei, eu quero, eu o meu bairro, eu vou me encher, eu contentei, jogaste fora, como moeda sem valor, eu contentei, jogaste fora, do meu bem, eu contentei, jogaste fora, tentarei de ser mulher, perdida, 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 Com razão, é, manchagem no canote De tudo quanto eu perdi, jogado de fora Como é, assim, o valor Grande amor que eu te encontrou E valorizou Eu te lembro de lá Com razão, é, manchagem no canote De tudo quanto eu perdi, jogado de fora Como é, assim, o valor Que eu te encontrou De valorizou De valorizou De valorizou De valorizou